eu necessito de parte wagner lubi carlos guiado quem guia o furi caralho para que parte parte rw maravilha perfeito cadê a elfa caralho 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 Vamos lá. 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 O mapa é nosso. O mapa é nosso. Não vai ter como quebrar a torre. O mapa já é nosso. Olha o que o mar já é. O mapa é nosso. Ninguém nem pegou lá na verdade. O mapa é nosso. 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 e o mapa é nosso. O mapa é nosso. O mapa é nosso. O que é que vem? O que é que vem? O que é que vem? O que vem? Já, tá bem De lado, tá bem A esquerda Tem uma para baixo Já, tá tudo bem Eles vão pegar... Ok, ok, estamos retornando. Estamos retornando, mano. Estou acalmado, estou acalmado. Mas eu não tenho buff de Alpha nem ASM. Puta madre. Estou acalmado, estou acalmado. Estou acalmado, estou acalmado. Estou acalmado, estou acalmado. Ok, ok. Acalmado, estou acalmado. Acalmado, estou acalmado. Estou acalmado, estou acalmado. Porque eu... Houve um viaje que tínhamos os três. E não se podia romper. Estou acalmado, estou acalmado. Mas este mecante me matou. Sim, ele me matou a 5 mil metros de chapa. Um... 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 Obrigado.